Deus e você? Só Deus pode criar, mas você pode valorizar o que Ele criou. Só Deus pode dar a vida, mas você pode transmiti-la e respeitá-la. Só Deus pode dar a saúde, mas você pode orientar e guiar. Só Deus pode dar a fé, mas você pode dar o seu testemunho. Só Deus pode infundir esperança, mas você pode restituir a confiança ao irmão. Só Deus pode dar o amor, mas você pode ensinar o seu irmão a amar. Só Deus pode dar a paz, mas você pode semear a união. Só Deus pode dar a alegria, mas você pode sorrir a todos. Só Deus pode dar a força, mas você pode apoiar quem desanimou. Só Deus é o caminho, mas você pode indicá-lo aos outros. Só Deus é a luz, mas você pode fazê-la brilhar aos olhos dos seus irmãos. Só Deus é a vida, mas você pode restituir aos outros o desejo de viver. Só Deus pode fazer milagres, mas você pode ser aquele que trouxe os cinco pães e os dois peixes. Só Deus pode fazer o que parece impossível, mas você pode fazer o possível. Só Deus se basta a si mesmo, mas Ele preferiu contar com você. Música 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 Música